Música Pode Olha, uma boa tarde pra você Você, meu amigo, minha amiga Que veio ao nosso evento Olha, estamos no seminário De planejamento curricular Na perspectiva Participativa investigativa Do programa BC Na educação científica Mão na massa Que tem o apoio da Secretaria de Estado de Educação Tem a Academia Brasileira de Ciências Temos o Ministério da Saúde A Fiocruz, Fundação Osvaldo Cruz E o Instituto Osvaldo Cruz A ser realizado Hoje, dia 1º de fevereiro de 2010 No CIEC 165 E você vai ouvir agora Entrevistas com personalidades Que estão apoiando Esse projeto E aí E aí E aí E aí